Parque José Germano Viana Quase pronto, quase pronto Faltando só os detalhes Show Olha aí Ficando bom, hein Bora galera, mostrar aqui Pra vocês aqui Parque José Germano Viana Parque Joaquim já de homenagem ao meu pai 95% terminado Vou mostrar aqui pra vocês 95% já tá terminado Aqui é o local onde vai ser as festas Já tá todo plano Vou bater um cimentozinho também aqui Pra galera dançar As estruturas Mostra a gente aqui Toda terminada Alô todo em guerra Olha o bar Olha o bar que eu inventei aqui Todo de ferro Eu gosto de fazer as coisas diferentes Aqui vai ser um bar Todo no ferro Ainda vou lixar, vou pintar Tá pronto ainda não Ainda vai ser lixadozinho, pintado Vai ficar bom, hein Mais um sonho realizado Pintando todinha a pista Pintando de branco Noventa e cinco por cento Terminado Faltando pouca coisa agora Eita menina Aqui já dá esse grande Bora negado, tá ficando tudo pronto Tá ficando pronto Vamos aí Do dia oito ao dia dez De novembro Noventa e cinco por cento Parque de treinamento Tá ficando tudo pronto Descuxo 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 Faltando colocar o nome lá em cima Do fato do avião do avião Aí em cima Aqui na retronome Descuxo